Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que me faça rir Que me faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz 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 Só hoje Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Com qualquerться Lean É me fazer feliz Só hoje Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre, sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me fazer feliz Feliz Só hoje Descendo a rua da ladeira Só quem viu Que pode contar Girando a flor de laranjeira Samarina vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol E parou pro olhar Com seu jeitinho Com seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora Esta alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas Pra se cantar Naquela tarde Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora Que põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro cantar E 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 fez o povo inteiro cantar Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarina vem pra ficar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pra olhar Com seu jeitinho tão faceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar Cantar Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azura, bela e dejou Era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de um domingo azul Na bela e dejou Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azura, bela e dejou Era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de um domingo azul La bela e dejou La bela e dejou La bela e dejou La bela e dejou Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro blue Mas bela e dejou Mas bela e dejou No azul viajava Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e dejou Eu lembro da moça bonita Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde De um domingo azul Azura, bela e dejou Azura, bela e dejou Era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de um domingo azul La bela e dejou La bela e dejou Belle e dejou La bela e dejou La bela e dejou La bela e dejou Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro blue Mas bela e dejou No azul viajava Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de um domingo azul La bela e dejou La bela e dejou Belle e dejou La bela e dejou La bela e dejou Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro blue Mas bela e dejou No azul viajava Seus olhos azuis com a tarde Na tarde de um domingo azul La bela e dejou Mar e sol Gira, 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 giração Mar e sol Gira, 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 giração Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho e um girassol Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho e um girassol Oi, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudades Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Mar e sol Gira, 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 gira sol Mar e sol Gira, 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 gira sol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho e um girassol Oi, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em mil lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho e um girassol Oi, morena, flor do desejo Ai, teu cheiro em mil lençol Ai, teu cheiro em mil lençol Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões E ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredo E quantos segredos Traz o coração de uma mulher Como é triste A tristeza mendigando um sorriso Um cego Um cego procurando a luz Na imensidão Do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar 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 Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva De vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ter abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre casa sorrisos Caminho a se compartilhar Também não é sobre correr Quanto ao tempo pra ter sempre mais Pois quando se menos espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Preste a partir Segura teu filho no colo Segura teu filho no colo Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Teu filho no colo Sorri e abraça Teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Você entrou num trem E eu na estação Vendo um céu fugir Também não dava mais para tentar Lhe convencer A não partir E agora Tudo bem Você partiu Para ver outras paisagens E o meu coração Embora Vim já fazer mil viagens Fica batendo parado Naquela estação E o meu coração Embora Vim já fazer mil viagens Fica batendo parado Naquela estação Você Entrou num trem E eu na estação Vendo um céu fugir Também Não dava mais para tentar Me convencer A não partir E agora Tudo bem Você partiu Para ver outras paisagens E o meu coração E o meu coração Embora Vim já fazer mil viagens Fica batendo parado Naquela estação E o meu coração Embora Vim já fazer mil viagens Fica batendo parado Fica batendo parado Naquela estação Entrou num Parabiru Eu era apenas eu, nada demais Chorava quando meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual o sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Eu era apenas eu, nada demais Chorava quando meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual o sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Sabe o que eu queria agora, meu bem? Saí, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse um colo, um ombro Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu queria agora, meu amor? Se eu morar Morar no interior Do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem Se combatem Se saberem Meu amor Meu amor Deixa eu chorar Até cansar Me leve Pra qualquer lugar Aonde Deus Possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Adeus Adeus Sabe o que eu queria agora, meu amor? Meu amor Morar no interior Do meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem Se debatem Se combatem Se combatem Meu amor Deixa eu chorar Até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus Possa me ouvir Minha dor Eu não consigo compreender Eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Adeus 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 Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração De confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos teus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfraçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos teus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Viver pra mim Viver pra mim Viver pra mim O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me empreender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me empreender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor Não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me empreender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me empreender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente amor não sei o que fazer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me empreender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me empreender todo em você Quero me empreender todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente coração Passa de repente para ver a menina que vem Mas ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ter, nunca tem quem amar Hoje sim, desqueci, já cansei de esperar Não parei nem dormir só pensando em te dar Pensou, mas você não vem, vem Deixa então, fala o sol, digo ao céu, mas você vem Mas você viu só que amor, nunca vi coisa assim E passou nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente coração Passa de repente para ver a menina que vem Mas ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ter, nunca tem quem amar Hoje sim, desqueci, já cansei de esperar Não parei nem dormir só pensando em te dar Peço, mas você não vem, vem Deixa então, fala o sol, digo ao céu, mas você vem Deixa então, fala o sol, digo ao céu, mas você vem Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contem, para as paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contem, para as paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, passei no tempo Passei no tempo, caminhei nas horas Amor que está aqui Amor é love you 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 Deixa eu dizer que te amo Amor é love you 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 O tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar Para iluminar a nossa paz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos esquecer Juntos vamos esquecer Tudo que doeu em nós Nada vale tanto pra rever O tempo que ficamos sós Faz a tua luz brilhar Para iluminar a nossa paz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz Juntos vamos acordar o amor Cariciar as canções Deixa entrar o sol da manhã Acordo sou eu com você Sou muito mais O princípio do prazer Sonho que o tempo não desfaz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz O meu coração me diz Fundamental é ser feliz Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio de coração Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Por um instante Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio de coração Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né Loucura né Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante Burrice né Burrice né Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por as vezes Trocar o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio de coração Como é que você faz um negócio desses Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Olha a lua mansa se derramar Ao luar descanso meu caminhar Se olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for quero ser seu par Vi tanta areia andei Da lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em vés silvim Vestido de cetim Na mão direita rosa Mas vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao luar descanso meu caminhar Se olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for quero ser seu par Já me fiz a guerra por não saber Que essa guerra encerra o meu bem querer E jamais termino meu caminhar Só o amor ensina onde eu vou chegar Por onde for quero ser seu par Rodei de roda andei Dança da moda eu sei Cansei de ser sozinho Verso encantado usei Meu namorado é rei Nas lendas dos caminhos Onde andei Vem No passo da estrada eu só faço andar Tenho minha amada a me acompanhar Vim de longe léguas cantando eu vim Vou lá faço tréguas sou mesmo assim Por onde for quero ser seu par Me leva amor 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 Me leva amor 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 Me leva amor Amor Da lua cheia eu sei Da lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em veste eu vim Vestido de cetim Na mão direita, rosas vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao luar descanso meu caminhar Seu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for, quero ser seu par Já me fiz a guerra por não saber Que essa guerra encerra o meu bem querer E jamais termino o meu caminhar Só o amor ensina onde eu vou chegar Por onde for, quero ser seu par Me leva amor, amor Me leva amor Por onde for, quero ser seu par Me leva amor Amor Me leva amor Por onde for, quero ser seu par Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem fajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Por que é que tem que ser seu par Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o compasso Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Por que? Nem sem chupeta Nem sem junheta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o compasso Que falta no meu coração E falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Nem sem chupeta O meu sem julheta Sou eu assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o compasso Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo E eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma Necessita de ilusão Sonha coração Não deixas de amargura Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Boa noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar Tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava Nada por mim Quem dava Eu não tava afim E até Desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O meu coração Já estava aposentado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim o meu coração já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim ainda bem E agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim E até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim ainda bem Enxugue esse rosto E vem aqui fora Como de costume Vamos conversar Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada É minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxugue esse rosto E vem aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dias que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite Antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Hoje é minha morada É minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Quando bater a saudade Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Ela brilha mais Toda vez que te vê Hoje é minha morada Hoje é minha morada É minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando ouvi Prince Dancei Quando o olho Brilhou Entendi Quando Cri asas Voei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Estava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amara Zaya Rua e Zaya Zaya Aiga doã Amara Zaya Rua e Zaya Zair Aí Engado Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando senti frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Estava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Amara Zair Zoé Zair Aí Engado Oh Amara Tzair Zoé Tzair 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 Aí Engado Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando senti frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando me chamou Eu vim Quando dei por mim Estava aqui Quando lhe achei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Me apaixonei Amara Tzair Zoé Tzair 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 Engado Oh Oh Amara Tzair 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 Zaya, Zaya Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão E em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão E em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Vamos amor Vamos curto e bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias e uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente amar Pé na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Pé na areia Pé na areia A caipirinha Água de coco Beira do mar Pé na areia Água de coco Beira do mar Vamos amor Vamos curto e bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Nós dois Mil ideias e uma história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor do que a gente amar Pé na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Pé na areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Pé na areia A caipirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Escuta essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do teu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumenta o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia E nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu se atrapalha Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia E nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do teu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não Aumente seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio Não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Na tua onda Deixa eu me deitar Na tua praia E nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Escute essa canção Escute essa canção Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação De noite Eu rondo a cidade A te procurar se encontrar No meio de olhares espirro Em todos os bares Você não está Volto pra casa Batida Desencantada Da vida O sonho A alegria Me dá Nele você está Ah se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste Essa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Sigo a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um tardinho Rolando um tardinho Ou jogando o puliar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Num bar Da Avenida São João Rolando um tardinho Ah se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desisto Essa busca inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Com perfeita paciência Sigo a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um tardinho Ou jogando o bilhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Num bar Da Avenida São João Alguma coisa acontece No meu coração Que só quando cruza Ipiranga E Avenida São João É que quando eu cheguei Por aqui Eu nada entendi Da dura poesia Concreta De tuas esquinas Da deselegância Discreta De tuas meninas Ainda não havia Para me irritar Nem a tua Mais completa Tradução Alguma coisa acontece No meu coração Que só Quando cruza Ipiranga E Avenida São João Quando eu te encarei Frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto O que vi De mau gosto Mau gosto É que nascis Acha feio O que não é espelho E a mente Apavora O que ainda Não é mesmo velho Nada do que não Era antes Quando não somos Mutantes E foste um difícil Começo Afasto O que não conheço E quem vem feliz De outro sonho De cidade Aprende depressa A chamar De realidade Por que és o do avesso Do avesso Do avesso Do avesso Do povo oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que ergue E destró Coisas belas Da feia Fumaça Que sobe Apagando as estrelas Eu vejo Surgir teus Poetas De campos Espaços Tuas oficinas De florestas Teus Deuses Da chuva Panaméricas De africas Utópicas Tumulo Do samba Mais possível Novo quilombo De zumbi E os novos Baianos Passeiam Na tua Garoa E novos Baianos Te podem Curtir Numa boa Do povo Oprimido Nas filas Nas vilas Favelas Da força Da grana Que ergue E destró Coisas belas Da feia E a fumaça Que sobe Apagando as estrelas Eu vejo Surgir teus Poetas De campos Espaços Tuas oficinas De florestas Teus Deuses Da chuva Panaméricas De africas O top Utópicas Tumulo Do samba Mais possível Novo quilombo De zumbi E os novos Baianos Passeiam Na tua Garoa E novos Baianos Te podem Curtir Numa boa Numa boa Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases de estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Eu tive que fugir Eu tive que correr Eu tive que correr Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Será 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 Quando você me olhar O universo Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro